Música Olá, o Jornal da PSM começa agora e nessa edição você vai conferir produtos coloniais tem ponto de comercialização no Colégio Politécnico. A relação entre disciplinas na pesquisa foi tema de palestra que contou com o pró-reitor da USP. Entenda também como funciona a Procuradoria Jurídica da Universidade e ainda quadro sobre mais lançamento aditor da PSM na Feira do Livro e também oportunidades e a previsão do tempo. É agora, o Jornal da UFSM. Música O reitor da PSM esteve reunido hoje pela manhã com prefeitos de município da região central do estado na sede da AM Centro. O objetivo do encontro é promover o desenvolvimento das cidades com a inserção da Universidade Federal de Santa Maria. Esta integração com os municípios vizinhos de Santa Maria já acontece de diversas formas, seja através de projetos de extensão ou então com as unidades de ensino da PSM que estão aí em constante expansão. Vamos aqui nos colocar à disposição de vocês para, diria assim, dar um passo em direção às demandas que tem a nossa comunidade regional. Nós temos a nossa universidade com uma gestão de cento e poucos dias, estamos iniciando o processo. Desde o caminho que vivemos trilhando aí já há alguns anos na luta por uma instituição mais forte, mais presente junto à comunidade e efetivamente dê as respostas que a sociedade como toda espera de uma instituição como a nossa. Não precisamos destacar a importância da universidade, não só no processo de ensino, pesquisa e extensão, mas vamos pensar também de forma mais pragmática em termos de economia o que representa a presença da universidade, a existência dessa universidade aqui. E nesta quarta-feira se é realizado o primeiro sarau de contação de histórias idealizado pelo Ateliê de Textos, que é um projeto que conta com o apoio do Departamento de Letras Vernáculas e do Centro de Artes do FSM. Esse programa é coordenado pela professora Cristiane Fuser e conta com a colaboração da professora Lívia Petri-Yan. As histórias do sarau serão apresentadas pela Trupe de Contadores de Histórias, Quem Conta um Conto, formado pela professora Lívia e pelo professor Kleber Schenk. E nesse sarau serão contadas as mais diversas histórias. Serão utilizados elementos de figurinos básicos, músicas populares, coreografias. O objetivo disso aí é propiciar as ferramentas lúdicas que possam ser utilizadas em sala de aula. A meta final é preparar melhor os alunos participantes do projeto do Ateliê de Textos para suas atividades nas escolas. O sarau acontece a partir das sete da noite desta quarta-feira no Auditório Audio Max do Prédio 16 do Centro de Educação, no campus, e é gratuito e aberto ao público. A Projur, Procuradoria Jurídica do FSM, representa a Universidade nos processos judiciais e exerce assessoria jurídica. Também emite pareceres sobre contratos, ajustes e convênios no interesse da instituição. O repórter Felipe Lauti conversou com o Procurador-Chefe da Projur e nos mostra um pouco desse setor tão importante da UFSM. Olá, Jair. Muito bom dia. Eu estou aqui com o Rubem Corrêa da Rosa. Ele é Procurador-Chefe da Procuradoria Federal junto à UFSM. Muito bom dia, Rubem. Bom dia. Como é que a Projur está inserida aqui na Universidade Federal de Santa Maria? A Procuradoria Federal junto à Universidade Federal de Santa Maria é uma unidade da Procuradoria Geral Federal, que por sua vez é um órgão da Advocacia Geral da União, a conhecida AGU. Ao mesmo tempo que é uma unidade da Procuradoria Geral Federal, ela também se integra, enquanto Procuradoria Jurídica, como órgão de consultoria e de assessoramento jurídico da reitoria da UFSM. Quais são as competências da Procuradoria Jurídica? É atuar no consultivo, nos processos de consultoria da Universidade e realizar o seu assessoramento jurídico dos órgãos, dos órgãos que têm um poder de decisão na Universidade, inclusive os conselhos universitários. E como é que é composta a Procuradoria? Atualmente nós temos quatro procuradores, dois atuam mais diretamente na consultoria, outra colega auxiliaria mais na prestação de subsídios para a unidade da Procuradoria Seccional Federal em Santa Maria, que atua no contencioso judicial, nos processos judiciais. E eu exerço a chefia e auxilio nos trabalhos, faço a direção da Procuradoria. Qual é o desafio de se administrar a parte jurídica de uma instituição tão grande como a UFSM? Com certeza o desafio é grande, mas a gente realiza um trabalho pautado no assessoramento dos gestores públicos, na busca da observância da legalidade e no auxílio, enfim, das decisões que serão tomadas para que não desbordem do limiar jurídico. Que tipo de ações jurídicas a Procuradoria se envolve constantemente? O que a gente poderia dizer? Nós temos uma gama de processos de consultoria na parte de licitações e contratos e dos convênios, algumas questões consultivas funcionais. A gente também auxilia a Procuradoria Seccional Federal, que realiza a defesa judicial da universidade, com a prestação de subsídios e informações que vão possibilitar a efetivação dessa defesa. E, eventualmente, a gente também realiza a análise, uma análise prévia, da viabilidade de autorização da defesa de agentes públicos em juízo. Rubem, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você. Jair Alain. E a Procuradoria localiza-se no sétimo andar do prédio da reitoria, aqui no campus universitário de Camobi. A sala é a 757. O Programa de Educação Socioambiental Multicentro do FSM realiza, na quinta-feira, dia 24, a palestra Comunicação para a Cultura da Paz, com Isabel Cristina Martins Silva. Será às 7h15 da noite. O local é o Clube Comercial, na Rua Vernão Soares, 1972, no centro de Santa Maria. E, na próxima terça-feira, dia 29, a palestra será Visão Sistemática na Compreensão das Questões Ambientais, com Ricardo Bergmo e Xenato. Será às 5h da tarde, na Sala Cláudio Mussoi, Prédio 42, do campus do FSM. As palestras são abertas ao público. Vamos ao rápido intervalo e voltamos em breve com mais notícias. Até mais. Olá, voltamos com o Jornal da UFSM. A incubadora social da UFSM convida a comunidade acadêmica para a terceira conferência regional de Economia Solidária, que será realizada no sábado, dia 26. E o local é o Centro de Referência da Economia Solidária, que fica nos fundos lá do Santuário da Medianeira. O horário será das 7h da manhã ou 1h da tarde. Os alunos da universidade que tiverem interesse em participar da conferência poderão obter o certificado de participação fornecido pela comissão organizadora. O evento vai reunir representantes de empreendimentos solidários, entidades, parceiras, apoiadores, gestores públicos, universidades e movimentos sociais. O objetivo é construir a Política Nacional de Economia Solidária. Os produtos coloniais são uma opção saudável e natural para quem busca uma boa alimentação e cuidado com a saúde. E o Colégio Politécnico da UFSM possui um ponto de vendas bem importante desses produtos aí. Em meio a agrotóxicos e produtos industrializados, os produtos coloniais e naturais são uma alternativa para quem procura qualidade e benefícios para a saúde. Bem, esses produtos mais diretos, produtor, consumidor, tu tem uma diminuição da perda de nutrientes diretamente. Por quê? O espaço de tempo, ou seja, o período de tempo entre colheita e consumo é menor. Então, você tem uma otimização do consumo desses nutrientes. Então, assim, não adianta ingerir um alimento, digamos, desmineralizado, desvitaminado ou desnutrientes. Então, isso é um grande benefício, consumidor direto com o produtor. As feiras, fruteiras e mercados de Santa Maria contam com esses produtos nas suas prateleiras. Os produtos são comprados de produtores da região, o que é produzido na nossa chácara vem dela mesmo, quando é época, né? E o que não é época, a gente sempre procura a melhor qualidade, verificando lá junto com o produtor, como eles produzem, tentando sempre trazer o melhor. O Colégio Politécnico da UFSM possui um ponto de vendas do setor de agroindústria, que é administrado pelos próprios alunos. Bom, a gente trabalha todo dia de manhã aqui com a colheita dos frutos, com a colheita dos frutos à venda, a gente faz enxertia e produção de mudas. A relação direta entre produtor e consumidor possibilita uma maior facilidade na verificação da qualidade do produto que será consumido. Pela forma como ele é produzido, por todo o trabalho que é desenvolvido aqui com os alunos, Então a gente sabe o tipo de produto que a gente está comprando, a confiança que a gente tem nesse tipo de produto. O ponto de vendas está aberto ao público todas as manhãs, das nove ao meio-dia, no próprio colégio. Vamos agora para a previsão do tempo para hoje e amanhã. Oi, Jair. A temperatura agora é de aproximadamente 16 graus. O dia amanheceu um tanto frio, fazia 12 graus às 6 horas da manhã. Mas agora o céu é claro e tem predomínio de sol, com temperaturas variando entre 11 e 23 graus durante todo o dia. Amanhã a previsão é parcialmente nublado, com poucas nuvens, mínima de 9 graus e a máxima de 22. Débora Dallaposa com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Obrigado. Voltamos logo com o Jornal da UFSM. Olá, o Jornal da UFSM está de volta. E o nosso jornal apresenta o lançamento da editora da Universidade na Feira do Livro, que se aproxima. Confira agora mais uma obra que o público do evento poderá conferir. Sou Alexandre Karsberg, professor no curso de História da Universidade Federal de Pelotas. Estou aqui para apresentar o meu livro, O Eremita das Américas, a Odissé de um Peregrino Italiano do Século XIX. Que é resultado de quatro anos de pesquisa no meu doutoramento na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele conta a história, então, de um personagem um pouco desconhecido dos gaúchos, dos brasileiros de modo geral. Mas que ele é considerado, ele é considerado santo popular em quatro estados do sul do Brasil. São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só que é um personagem que esteve envolvido na Guerra do Contestado, pelo menos o nome dele, né? Monge João Maria de Agostini, é um santo popular, não reconhecido pela Igreja Católica. E até então se conhecia muito pouco dele. Um personagem que parecia um mito, uma lenda, né? Um santo. E até hoje é uma devoção que continua presente nos quatro estados do sul do Brasil. Uma devoção popular, obviamente. E são dezenas, até centenas de oratórios e lugares santos que estão ligados à passagem desse personagem, né? O italiano, então, João Maria de Agostini. Inclusive, a passagem dele aqui por Santa Maria, em 1846, rendeu dezenas de reportagens jornalísticas na época. Jornais da capital, Porto Alegre, vieram aqui para Santa Maria, na região do Campestre, aonde hoje tem a festa de Santo Antão, que foi uma devoção de Santo Antão Abade, iniciada pelo monge João Maria, em 1848. Então, as pessoas acreditaram ali no Campestre, meio caminho entre Santa Maria e São Martinho da Serra. Ali o monge se estabeleceu em 1846, ficou um ano, e as pessoas começaram a ir até ele. E ali existia uma fonte de água que acreditavam que ele tinha abençoado, tornado milagrosas. Então, as pessoas de várias partes do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, até do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, vinham até aqui, se banhavam nas águas santas e se diziam curadas em uma série de doenças. Então, isso fez a fama dele aqui no sul do Brasil. A partir de então, o eremita, como eu chamo ele, o eremita João Maria de Agostini, passou a ser conhecido como monge santo. E essa santidade foi se alastrando aqui de Santa Maria para outras partes do sul do Brasil. também por lugares onde ele passou, como Lages, em Santa Catarina, como Lapa, no Paraná, na região metropolitana ali de Curitiba, né, Castro, no Paraná, Sorocaba, em São Paulo. Então, todos esses lugares, milagres iam sendo atribuídos a ele. Só que ele desapareceu. E pelo fato dele desaparecer, os devotos passaram a acreditar que ele estava encantado, estava encantado em algum cerro, em alguma montanha, em alguma gruta. Quando, na verdade, ele saiu do Brasil e nunca mais voltou para cá, no caso, em 1852. Continuou suas peregrinações por outros países da América Latina. Então, inclusive, há devoções ao monge João Maria na Argentina, na província de Misiones, até hoje. E também devoção ao monge João Maria nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Que lá ele não se chama monge João Maria, mas sim o Eremita do Novo México. Então, são devoções que, de maneira alguma, em algum período de tempo, elas dialogaram entre si. Sendo, então, essa descoberta a fruto das minhas pesquisas de doutorado, no Rio de Janeiro. Então, no dia 30 de abril, na Praça Saldanha Marinho, nós teremos o lançamento oficial dessa e outras obras da editora do FSM, que eu agradeço desde já pela disponibilidade em tornar minha pesquisa de doutorado em História um livro, que seria, na verdade, o segundo livro publicado pela editora do FSM. Então, eu espero todos vocês lá, no dia 30, na Praça Saldanha Marinho, para nós podermos, inclusive, dialogar com os interessados nessa trajetória desse personagem, um tanto desconhecido, mas incrivelmente real, né? Que foi possível reconstruir essa trajetória durante a minha pesquisa. Então, eu espero todos vocês lá, no dia 30 de abril, na Praça Saldanha Marinho. E será um prazer e uma honra contar com a presença de todos. A Feira do Livro começa neste sábado e segue até o dia 11 de maio, na Praça Saldanha Marinho. No dia 11 de abril, a Projetoria de Pós-Graduação trouxe ao FSM o professor Arlindo Felipe Júnior, da USP, Universidade de São Paulo. O objetivo desta visita foi realizar uma palestra sobre a relação entre as disciplinas na pesquisa e na pós-graduação. As universidades do exterior têm experiência com a área interdisciplinar. Isso tem dado qualidade para as pesquisas de ponta realizadas por elas. No Brasil, o movimento ainda é recente. Atualmente, a UFSM possui mais de 90 programas de pós-graduação, divididos em doutorados, mestrados e especializações. Para aumentar esses números, a interdisciplinaridade precisa ser mais difundida. A palestra discutiu a importância da interdisciplinaridade no crescimento da pós-graduação no Brasil. O Plano Nacional de Pós-Graduação estabelece que o país deva produzir cerca de 20 mil doutores a partir de 2020. No ano passado, o Brasil formou 13 mil doutores. Para seguir com esse crescimento, é preciso aplicar mais essa área na universidade. A interdisciplinaridade, ela representa a conjugação de áreas de conhecimento que precisam ser articuladas para identificar o problema que vai ser objeto da pesquisa e que exige o ensino. E ao identificar isso, significa que você tem que colocar essas áreas do conhecimento se conversando entre si. E a interdisciplinaridade significa, portanto, uma interação entre essas disciplinas e, ao mesmo tempo, a troca de saberes entre elas. Para esta professora da UFSM, a interdisciplinaridade é fundamental para a formação dos docentes e alunos. As disciplinas nesses cursos, tanto no nível básico como no nível superior, elas devem conversar entre si, elas devem dar a sua contribuição, cada uma deve dar a sua contribuição. Então, nesse sentido, para construir realmente um programa melhor, uma disciplina, uma aula melhor, enfim, cada professor ou cada coordenador vem buscar de alguma forma, nesse sentido, é que eu vim, então, buscar alguma coisa. Para Arlindo Filipe, a universidade só vai conseguir cumprir o seu papel de transmitir conhecimento quando as diversas áreas conversarem entre si. A universidade, por excelência, é onde todas as áreas do conhecimento fazem parte do seu processo de formação, das suas pesquisas e, inclusive, levando isso por meio da extensão até a sociedade. Se nós temos isso, e falando no caso agora da pós-graduação, a pós-graduação, como é que nós vamos aumentar a nossa capacidade de dar respostas a esses desafios que a sociedade moderna vem colocando? Somente através das várias áreas de conhecimento, se conversando entre si. A palestra faz parte de uma série de atividades promovidas pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFSM. Então, esse é um tema atual, extremamente importante, onde nós vamos colher deles as experiências que a Universidade de São Paulo adquiriu ao longo dos anos sobre esses dois temas. Ela já vem praticando essa interdisciplinaridade há muitos anos nos seus programas de pós-graduação e é uma instituição que, historicamente, desde a sua criação, já teve um vínculo muito forte com a internacionalização. Atualmente, a USP possui 255 programas de pós-graduação. O PET Letras, programa de ensino tutorial do curso, realizou na manhã de hoje uma série de atividades na turma do WIC. A ação foi relacionada com a Semana do Lino Infantil. Mais de 30 crianças e jovens participaram das atividades lúdicas e educativas propostas pelo grupo PET. O Jornal da FSM fica por aqui. Você pode enviar críticas, sugestões, ideias de matérias para exibirmos aqui no nosso jornal. É só enviar um e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprise às 7h30 da noite. Obrigado a atenção e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri